A Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, em parceria com o Paraguaçu Tênis Clube, realizou no último sábado, dia 13 de novembro, o lançamento do projeto social Orlando Teodoro, que vai possibilitar a prática de tênis por crianças carentes do município. A iniciativa é desenvolvida com o apoio dos departamentos municipais de esporte, lazer e de assistência social e atenderá inicialmente 16 crianças, sendo 8 meninos e 8 meninas que já são cadastradas nos CRAS. Os centros de referência da assistência social do município. O projeto recebeu o nome de Orlando Teodoro da Silva, o seu orlandinho, como uma forma de homenagear o ex-atleta que fez história na modalidade esportiva. Me beneficiei mais do esporte do que fiz pelo esporte. Eu passei a vida no esporte. Eu passei como pegador de bola, como atleta, jogando alguns anos jogando basquete, outros anos jogando futebol e a minha vida jogando tênis de campo. E atualmente acompanhando. Na medida do possível, a gente acompanha. Eu agradeço o senhor prefeito municipal, agradeço os diretores do departamento, a diretoria do Tênis Clube, que acedeu a proposta do Poder Público para o lançamento deste projeto. As aulas de tênis do projeto social acontecerão todas as terças e quintas-feiras, no período da manhã das 10 às 11 e meia e no período da tarde das 3 às 4 e meia. Vocês estão tendo o privilégio de ser o início desse projeto. Então, a princípio, eu vou pedir para vocês que sempre respeitem todas as determinações, as orientações que os professores vão passar para vocês, porque eles têm o grande conhecimento e aperfeiçoar aquilo que vocês precisam para seguir no esporte, sejam como esportistas, sejam como cidadãos. Graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade, essas crianças estão tendo essa oportunidade de começar um esporte, que para muitos é de elite, mas todo mundo está tendo essa oportunidade, todas as crianças estão tendo essa oportunidade. Obrigado. Obrigado.